Meu Deus, vou importar! Que demais, cadeira? Eles estão emocionando, tá pegando o plano, cadeira? Aê, canalha, matamos o pai. Super P! É shopping aqui? A pulseirinha do SUS mandou um real e 92 centavos. Se a calma é borracha, eu vou te buscar com o Samu e com os mão branca, coma água. Obrigado, pulseirinha do Samu. Mano, você acredita que isso aqui tá no meu braço? Já tem 12 horas que essa pulseira tá no meu braço, agora que eu fui ler o que tá escrito nela, mano. Tá escrito Galpão dos Games, eu tava lá no evento, mano. Super P! Você merece mais, mandou 412 reais e 75 centavos. Depois deste PIX, relaxa, respira e joga um pouquinho. Nunca desista, confie sempre. Você merece. Que Deus o abençoe sempre. Eita, porra! Pelos inscritos! Pelos inscritos! Pelos inscritos! Mano, cadeira! Cadeira do céu! Pelos inscritos, cadeira! Pelos inscritos! Pelos inscritos, cadeira! É o creme, mano! Cadê? Onde, mano? Arruma sua bermuda, seu cofrinho tá de fora. Cadê, cadê? O quê? Cadê? O quê? Pelos inscritos, cadê? Cadê? Não! Tá ralim, mano! Meu Deus, vou importar! Meu Deus do céu! Borracha! Do céu! Meu Deus do céu! O que que é isso? Onde tá? O que é? O palitinho vermelho, que tava ali! Meu Deus! Você viu esse pouquinho? Você viu isso? Ó! Pelos inscritos, mano! Pelos inscritos! Uh! Uh! Olha! 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 Respira! 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 Diego, você vai tomar fogo na casa? É isso? Pelos inscritos, pai! Pelos inscritos! Pelos inscritos! Você viu isso, cadeira? Que demais! Que demais, cadeira! Eles estão emocionados! Tá pegando fogo, cadeira! Tenta porra! Tá pegando fogo, cadeira! Que demais, cadeira! Que demais! Pelos inscritos! Apaga, cadeira! Apaga a porra! Tá pegando fogo na cama! Cadeira! Pelos inscritos, pai! Pelos inscritos! Cê é maluco! Eles estão... Cuidado! Aqui, cadeira! Tá pegando fogo! Cê é maluco, pai! Eles estão... O borracha! Andou! Pix virado na porra, cadeira! Eu creio! Uh! Uh! Fica fogo na casa, gente! Uh! O plástico, cuidado! Uh! 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 Isso queimou! Que a porra! Cadeira! Pelos inscritos, pai! Pelos inscritos! Rapaz! Eu creio! E com a minha alma! Salvador Lumi! Estou emocionado, cadeira! Estou! Uh! Uh! Pega, cadeira! Estou pegando fogo tudo aqui, pai! Estou pegando fogo, cadeira! Eu creio! Estou pegando fogo ali, cadeira! Pelos inscritos, cadeira! Eu creio! Eu creio, cadeira! Pelos inscritos, cadeira! Eles estão emocionados, cadeira! Eles estão! Eu tenho uma felicidade, pai! Eu tenho! Ah! Que demais, cadeira! Você está querendo nos matar? É isso? A gente vai morrer! Eu vou morrer! Ah! Ah! Cadeira! O que foi isso? Eu vou morrer, pai. Pelos inscritos, cadeira. Eita poeirona da porra. Macera da peste. Pelos inscritos, mano. O Borracha bateu, mandou um Pix de 412 reais, mano. E 75 centavos, cadeira. O Pix foi de 400, mas ele pagou 12 e 75 de frete, mano. Eu creio, mano. Caralho, Borracha, mano. Respira. Respira. Respira em frente ao ventilador. Respira em frente ao ventilador. Pai, respira. Respira, senão você vai ficar sufocado. Eles estão emocionados, pai. Eles estão emocionados, mano. Mano. Caralho, pai. Que meta é essa, mano? Que meta é essa? Eu pensei que ia dar 50 conto, mano. Caramba, pai. 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 Meu Deus, mano. Eles não vão parar, mano. Os Borracha quer que eu compre um celular hoje mesmo. Amanhã mesmo, mano. Eles estão emocionados, mano. A gente dobrou a meta de novo, pai. Pelos inscritos, mano. Pelos inscritos, mano. O que que é isso? Tem nove pessoas, mano. Que demais, mano. Que demais, Robson. Eu tô tendo um treco, pai. Eu tô tendo um treco. Tem 125 pessoas, mano. Caramba, mano. Quem é membro, manda a figurinha de comer gente aí, pai. Cê é maluco. Eu queimei o colchão tudo. Tá queimando um pouquinho, né? Queimou o colchão. Caralho, pai. O ventilador tá lutando. A casa tá cheia de fumaça. Quem é membro, põe a figurinha de comer gente, mano. Eu creio de corpo e alma, pai. Pelos inscritos. Ai, minha meia. Olha só. Olha só. Olha a meia. Olha a meia. Eu preciso comprar uma meia nova. Olha os buracos da meia. Olha. Aqui, ó. Cadeira. Olha os buracos aqui da meia. Cadê? Com o dedo em cima. Olha os buracos da meia, cadeira. Olha. Eu pisando no fogo pra apagar. Eu creio de corpo e alma. Super Pics. Eles estão... Ventilador sujo mandou um real e três centavos. Borracha, você queimou a beirada do colchão. Eu quero agradecer o super chat do borracha. O borracha aqui, ó. O ventilador sujo mandou um real e três. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo. Agora. Vamos ouvir de novo. Super Pics. Ventilador sujo mandou um real e três centavos. Borracha, você queimou a beirada do colchão. A cadeira já tá preocupada cá, 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 cá. Mano, olha a meia. Olha a meia. Olha a meia, pai. Tem três furos aqui, mais três em cima, pai. Mano, eu queimei em seis lugares apagando fogo pra não se alastrar, mano. E eu tô com o pé queimado aqui, pai. Você é maluco? Pelos inscritos, pai. Pelos inscritos. Como deve ser, mano. Eu creio de corpo e alma, mano. Eu tenho uma felicidade. Yes. Você é maluco, mano. Eles estão. E ali no YouTube, mandaram mais um super chat. Quem que foi? Foi o Emerson Santos Leal. Obrigado, Emerson. Aí, borracha. Como... Super Pics. Ventilador Gold mandou um real e quarenta e um centavos. O problemático quase bota fogo na casa e o pai tem que dar conta agora. Venta, venta, venta. Vente, venta, venta. Venta, venta. Ventilador. Obrigado, ventilador. Mandou um real e quarenta e um, mano. Eu tenho essa felicidade, mano. Você é maluco, pai? Você é maluco. Você é maluco. E o Emerson Santos Leal, mano, mandou doisão. Aí, borracha, compra um pacote de prego pro chinelo, mano. Eu creio de corpo e alma, mano. Eu falei lá no Instagram, mano. Eu não tenho coragem de pagar vinte e seis reais em um chinelo, mano. Nós queima o pé em seis lugares, mas a gente não paga vinte e seis reais. Havaianas, que lete, fi. Você é maluco, mano. Eles estão emocionados, caduíra. Assisti o vídeo inteiro. Então, digita a palavra-chave felicidade. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho no seu comentário. E um muito obrigado. Quero agradecer a todos os borrachas que fortaleceram nesse rolê. As lives do canal do colecionador estão pegando fogo. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus de saúde a todos.